Fórmula Negócios Online do Alex Vargas. Você quer entrar no marketing digital raiz, aquele que você não vai ficar vendendo curso de gente que cria curso para vender curso, pirâmide. Você quer entender realmente o que o Alex Vargas colocou, compilou nesse curso, para saber se é útil para você, se você vai conseguir de fato transformar a sua vida, ter liberdade financeira, geográfica, dinheiro, faturamento. Gente, é surreal. Eu vou contar tudo para você aqui nesse vídeo, mas antes eu vou fazer um alerta importantíssimo para você ficar atento aí, não cair em esse lado, preste atenção. O Fórmula Negócios Online já transformou a vida de milhares de brasileiros. E o que acontece? Tem pessoas no mercado muito espertas, obviamente, sempre tem. E clonam a página do site oficial, o site se parece muito com o site oficial, você entra pelo link, faz a compra e infelizmente não recebe acesso a nada, reembolso, garantia, nada, gente. Então preste atenção para te ajudar a ter segurança. Então se o site oficial é criptografado, os dados ficam protegidos, eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo também, aqui abaixo, fixado no primeiro comentário para que você tenha realmente acesso seguro, compra segura. Feito esse alerta, vamos para o vídeo, que eu vou te explicar tudo sobre o Fórmula Negócios Online do Alex Vargas. Gente, o Alex Vargas tem nada menos do que 15 anos de experiência no marketing digital. Ele é considerado um dos maiores especialistas em criação de negócios na internet, com mais de 210 mil alunos. E o Fórmula Negócios Online, gente, ele é o curso mais completo que você vai ter na internet, que envolva marketing digital, negócios online, tem tudo, gente, desde criação de sites, afiliado profissional, Facebook Ads, Google Ads, o marketing digital raiz, que você também queira trabalhar com sites, tem tudo, gente, mais chegado para você, por um dos melhores profissionais de negócios digitais na internet. Ele é realmente o único treinamento que abrange, gente, desde o início ao fim, todas as etapas de um negócio online. Ele é 100% prático, 100% também online, você pode assistir quando quiser, a hora que quiser, pode reassistir. E é claro que você precisa fazer a sua parte, não adianta comprar mais um curso, deixar ele lá parado, que você não vai ter resultados. Com uma a duas horas por dia de dedicação, de assistir o curso e colocar em prática, a mão na massa, a famosa mão na massa, você consegue, de fato, transformar a sua vida. Gente, tem alunos faturando, faturando, colocando dinheiro no bolso, entre 2.700 reais a 30 mil. Salário de juiz, salário de concursado, de nível superior, é surreal. Como que é escalável os negócios online, como que o faturamento pode abrangir, porque a gente pode atingir, pelo meio de tal, milhares de pessoas. Aqui no site oficial, você pode, inclusive, clica aqui depois para dar uma conferida nos depoimentos dos próprios alunos, relatando a transformação, a vida financeira, na vida, o bem-estar, o faturamento de cada um. Clica aqui depois para dar uma conferida, para se inspirar, tá? A gente não copia ninguém, cada um tem o seu próprio propósito, aí você vai descobrir o seu. Mas clica aqui para conferir os depoimentos, são impressionantes. Gente, o treinamento é super completo, conta com 18 módulos. Você vai saber mesmo como criar o seu negócio online, com todas as novidades, tendências, testes de conversão. Vai poder também ser um afiliado profissional, se assim você desejar. Construtora profissional simples. Se quiser também aparecer, construir a sua imagem online, você vai aprender isso lá dentro. Se quiser vender sem aparecer também, vai aprender. E lá também ele dá uma coisa muito importante para você ter no digital, gente, que é o mindset, que é a famosa mentalidade. Como você vai se tornar um empreendedor digital, você vai trabalhar no horário que você quiser, no horário que você puder, quanto tempo você puder se dedicar. Então você vai precisar aprender a sua mentalidade, a transformá-la para poder você ter disciplina, foco, produtividade, que é essencial para que você dê certo, realmente tem esse faturamento que muitos alunos têm. Quem não tem mindset alinhado, quem quer necessário para ter no marketing digital, acaba não prosperando porque acaba protelando, aí acha que todo mundo tem resultado menos a pessoa. Então lá dentro, gente, você tem toda essa estrutura de mindset para você realmente transformar a sua vida que só depende de você. E ele também explica todos os conceitos de marketing digital, o que é marketing digital, o que hoje efetivamente dá dinheiro no marketing digital, como que os alunos dele, os que têm faturamento mais alto, o que eles fazem? Gente, o acesso exclusivo, ele dura um ano, que é essencial, gente, um ano dá para você voar. Tem material de apoio em PDF, suporte ilimitado, e é basicamente, gente, inevitável você ter resultados maravilhosos, faturamento, liberdade financeira, geográfica, se você colocar a mão na massa mesmo e colocar tudo lá que ele ensina no curso, botar em prática. Gente, tem sete dias de garantia incondicional, bônus exclusivos, clica aqui depois para conferir. Eu espero ter te ajudado com todas as informações, ele realmente é um dos melhores cursos digitais de marketing digital, negócios online que tem na internet, então se você quer mudar a sua vida, realmente o curso do Alex Vargas é maravilhoso, vale a pena, é bom, funciona, se você também fizer a sua parte. Eu espero ter te ajudado, se você é aluno do Alex Vargas, deixa para mim aqui nos comentários, por favor, o seu depoimento, quanto que você está faturando depois que você se transformou em aluno do Fórmula Negócios Online. Me conta aqui o seu faturamento, por favor, deixa para mim aqui nos comentários. Espero ter te ajudado, gente. Até uma próxima, tchau, tchau. 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 Tchau.